Na região de Ipatinga, um motociclista de 52 anos, ele morreu depois de uma batida entre a moto conduzida por ele e uma égua. É gente, aí é complicado. O caso foi registrado na BR-381, que nem a saída lá para o Vale do Aço, né? A Gisele Ferreira tem detalhes desse caso aí, infelizmente, né Gisele? É um acidente gravíssimo, né? Fatal. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este acidente aconteceu próximo à antiga Ponte Mauá, sobre o rio Piracicaba, na BR-381, no anel rodoviário. E de acordo com a ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, o cavalo estava na pista quando foi atingido pelo motociclista que trafegava pela rodovia. O animal morreu na hora. O motociclista e a moto foram parar do outro lado da pista, dado o impacto que foi causado por este acidente. O condutor Erleine Rosa, de 52 anos, também não resistiu e morreu. Não foi possível identificar o proprietário do animal. Eu volto com você, Nico. Ah, não acho o proprietário do animal, não, Gisele. Perdi um grande amigo, o Carlin, né? O menino dele lá no Carapina era Carlin Sapão. Bateu a moto numa égua lá em frente ao Unival. Eu sempre falo isso aqui. Não acho o dono do quadrúpede, não. O quadrúpede é um animal irracional, né? Tá ali e perde o controle de onde tá comendo ali a pastagem e daqui a pouco tá na rodovia. Aí acontece o acidente, ó, o seu animal se envolveu no acidente lá e não vai lá nem buscar. É.